Tiago Fernandes, quem é que está sendo cogitado para trabalhar longe de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, mais precisamente na CBF? É, o Rodrigo Caetano. Existe hoje a possibilidade que ele seja o coordenador de seleções da CBF. E é um nome que agrada bastante o presidente Edinaldo Rodrigues. A situação ainda não se tornou uma negociação, mas é um nome que é avaliado hoje nos bastidores da CBF. Além dele, existem outros. Um deles, o Alexandre Matos, do Atlético Paranaense, é também um nome que agrada o Edinaldo Rodrigues para esse cargo de coordenador de seleção. Não vai ser um diretor, vai ser um coordenador de seleção. Lembrando que as mudanças na seleção começaram hoje, né? O Júnior Paulista foi demitido ontem. Ontem o Tite foi se despedir hoje. Vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. O torcedor atleticano deve estar preocupado nesse momento. O América segue na copinha. 1x0 para cima do Bragantino, com direito a um pênalti de cavadinha. Tem uma imagem aí? Coloca que foi bonita, hein? O jogo foi bem pesado, atrasou bastante. Jogo complicado, com um gramado pesado. Teve essa paralisação, foi por volta de uns 30 minutos de paralisação. Viu? Escutou, gente, o barulho do Truvão? Barueri. Ele não ficava em campo nem a pau. Barueri. É danado de uma situação dessa. Ficou paralisado aí por um bom tempo. O América conseguiu o gol só aos 40 minutos do segundo tempo. Foi nesse lance aí, ó. Pênalti para o América. E foi uma bela cavadinha. Que personalidade. Ale Oliveira, comenta pra mim essa cavadinha. Coisa linda. Lembrou de Jaminha, hein? Classe, categoria, personalidade, frieza. O meu amigo Dodô falou que o América, independente de título, é o melhor time que ele viu na copinha. E eu acredito no Dodô. Você tá balançando a cabeça aí, Vinícius, tá? Porque é bom mesmo o time da América. É, o jogo da América contra o São Paulo, o América atropelou o São Paulo. Então, assim, é... América agora que pega o Ituano, né? Ituano. Barulho ali, o jogo. O Ale tem casa lá no condomínio. É, então a gente vai ver esse jogo de pertinho aí. Boa sorte pra equipe da América aí continuar brilhando a competição.